Essa menina que você sedui, que é um dia depois Sem mais nem mais esquece, ela não fuma uma atriz Quando mexe a sua boca, que nada me apresse Essa menina que você sedui, que agora é um atriz Saída de outra parte, chamada voz e sardim Quando mexe a sua boca, ela compensa fraquejar Quando mexe a sua boca, ela compensa fraquejar E a bateria Rosapiando no salão Estou pegando sem casal Mas a cantina Essa menina pode ir pro Japão, na vida real Você é que enlouquecido, apaga a última luz E as mãos do seu quadro, na figura dela Pois por ela, a mão do último rumo E nada me apresa Se não te esqueça A menina que você sedui E as mãos do seu quadro, na vida real E as mãos do seu quadro, na vida real E as mãos do seu quadro, na vida real Essa menina pode ir pro Japão Na vida real Você é aquilo que é de Apagar a última luz E que mais cabe no seu quarto A pintura dela foi preso Ao fundo de luz Na raiva cabeça Se funda e esqueça Uma menina que for sem ser luz